Chefe bancada frente a mudança, deputada Isabel Ximenez, o suministro do assunto parlamentar de comunicação social, a Tussosa Canalida, onde hala transmissão direta para o jogo Copa Euro de Nariunguaru Anulorecimida e Televisão Nacional RTTLP, onde a população bela assiste de Eideide Cnefating onde prevê a transmissão COVID-19. Tuir deputada oposição, cidadão Timor-Leste, liuliu jovem, maioria gosta de assistir jogo internacional. Também, banheira jogo, jovem será sempre halibur malu, onde assiste a mutu, no laia ou na distanciamento social no físico. Quando o governo está falando, o que você tenta? O Ministro da Comunicação, o que você tenta? O Ministro da Comunicação, o que você tenta? O Ministro do Assunto e o Ministro da Comunicação Social, Francisco Jerônimo Ateten, Na fase, o governo consegue ter a oportunidade e a atual transmissão, e também a transmissão para o jogo. Na fase, o governo consegue ter a oportunidade de 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 ter a oportunidade.